Pera ae Bagulho feio mano Pronto, pronto Agora assim ta certo E ai galera beleza Aqui quem falha É o Jogando aquele Terrareze no Master Mode Cara a gente vai fazer uma série no Master Mode Eu e o Davi mano Vai acabar amanhã É pô vai acabar amanhã pode passar A gente vai zerar Master Mode em um dia Pode ser mano Cadê você entra Tá eu vou entrar Eu fiz outro personagem aqui Mano o personagem é muito zoado Você não ta ligado Mano o seu é zoado Mano o meu é muito zoado Mano o cu Caralho Caralho O cara é todo preto Morre não Mano Sai Não só a vida Mano ela tem Tem muita vida mano Tem quanto de vida? 100 de vida Olha Bagulho tem mais vida que a gente Não calma não me da um teca não Não é o mesmo tanto de vida só que ela da mais dano Inútil Não cara para pô É morrer Olha Me ajuda Alguém me ajuda Sai Futuca 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 Rafa, cara. Caralho. Ai, caralho, que dano na porra, que dano na merda dela. Quando tu leva dano, teu personagem faz... Será que ele é uma mulher e é um save? Mano, tu já fez a bancada aí, mano? Obrigado. Desfazer, porra. Abri a rotação no bomb, meu lobo. Fecha, fecha, fecha! Sai! Ei, vocês otários! Olha a pessoa. O caralho é da porra. Maquinado. Abra a vencer. O cara tá imaterado. Vou ficar pra minha janta. Macarrão, que é tipo com batata palha. Retardado, cara. Eu quebre a porta. Mano, o Ria, ele abriu a porta, esse retardado. Lobo. Ele quer matar ele. Deixa fechado, deixa fechado. Calma, calma, calma. Não, precisa botar a tocha. Eu tô invisível. Eu tô invisível, é foda. Botar a tocha, isso. Botar a tocha. Botar a tocha aqui, ó. Faz um buraco aqui, a buraqueira aí da tira. Tá, eu só vou tapar aqui, ó. Cadê? Oh, o barco ainda aqui. Mano. Cara, eu tô com muito medo dessa primeira noite. A gente tem que arrumar uma arma bem melhor, cara. Ah, não consegue! Eu tô atalho! Usou bloco, seu bicho burro. Vocês tão jogando Master Mode? Não, tamo não Eu vou sentar aqui, tá aqui na hora Vai, trabalhei seu escravo, vai Vai logo, é só porque eu sou... Caralho, mano Não é isso não Não é isso não, gente Gente, se esse vídeo foi pro YouTube, cara Por favor, mano, não xinga É porque o resto é tudo Nem vai monetizar O canal nem é monetizado, mas mesmo assim Se fosse, não ia monetizar Não ajuda Vem, eu tô aqui Mano, eu não sei o que fazer, eu tô perdido É só ajudar a cavar, mano Peraí, quanto é que minha espada dá de dano? Aff, dá 5 Aff Pegar de madeira De madeira dá quanto aqui? Olha, dá 7 Que? Por que madeira dá mais dano que cobre, né? Isso já não faz sentido Nossa... Ah! Vai soltar, vai soltar esse pote Ai, me ajuda, moço O que que tu fez? O que que tu tá fazendo? Voltar, fica aí O cara tá sentado, velho Deixa eu perguntar umas coisas pra ele Estou aqui Ajuda, vai A corações de cristal no submundo Que pode ser utilizado para aumentar o nível máximo de sua vida Você pode destruí-lo com uma picareta Eu ia falar arma eficiente Deu pra ver que a eficiência é, porra Mano Olha, a árvore cresceu aqui, gente Ah, volta! Não destrói aquela lápide Só destrói quando tu tiver uma arma forte Por que? Ah! Não, pode ser agora Da minha camarada Não, cara, eu não vou me matar Abra a porta! Abra a porta! Fecha o bagulho! Ajuda aqui! Não foge não! Ah, que flecha! Ah, vai, vai, vai! Pronto Agora fecha, agora fecha Cadê a porta? Fez? Já fiz Vai, então bota lá, velho Cara, eu vou fazer um arco Não, eu tenho Eu vou dar uma passeada aqui, tá? Calma, calma Eu vou conferir o ver Só deixa eu terminar essa aqui Foi meu miojo com batata palha com ketchup Maravilhoso Pronto Agora a gente já tem até outro lugar Pro, entendeu? Ah, velho Sei lá Sei que é bonzão Quer ketchup? Eu quero, hein? Mano, eu tô andando aqui E tá Olha que coisa legal Tem um lagozinho aqui Só vou mergulhar Vai, meu miojo Cara, não dá pra me ver, velho Dentro do lado Porque eu sou azul E eu sou preto Ai, socorro! Urubu, urubu Nossa, eu quase ia de frente com ele Urubu A gente... Ah, não Ah, não Ah, não Que nada Jesus, é curubu Mano, tem uma coisa chata Porque eu passo o... Você é muito estranho Sabe? Porque, ó, segura o R1 Tu para, velho O personagem para Tipo, eu tô passando aqui os itens Da R1 Ele começa a parar De pouquinho em pouquinho Como é que desativa essa porra? Cadê o urubu? Não Não vai, cara Não vai Ah, mas eu vou Eu sou corajoso Cara, tem uma Pink Slime aqui Morre Ela tem 450 de vida Caralho, cara Já fui, já fui Eu fui meter com ela Ah, eu tô no deserto, né, mano? Vai tomar no rolo Cara, eu vou descer lá embaixo Descer lá em cima é meio difícil Ah, não É um pouco difícil, mas não é tanto, não Mano, o urubu Ah, aqui, nós estamos cercados por deserto Renata, eu vou fazer uma armadura de caca Cara, se a gente perder Cara, eu vou dar pra cair em algum randol do nosso Cadê? Lenda Calóquia Meu Deus, tem um urubu aqui também Meu Deus, tem um urubu feio da porra, mano Pula, pula Valeu Falou, patrão Eu, a patroa e as crianças Cara, você vai melhorar Não, essa série até que é boazinha, cara O Round 6 é pior É sim Cara, o Round 6 é muito boa Eu vi Cara, literalmente, os pobres competem num bagulho pra matar outros pobres Pra conseguir sobreviver Pra conseguir sobreviver Na verdade, eles estão ali por livre e espontânea vontade É porque eles querem ganhar o dinheiro, né? É porque eles querem ganhar o dinheiro, né? Ó, o tapete Que não, eu recomendo que você voltar pra casa, cara Vai ficar meio... Não vai passar, irmão Que noite Cara, você vai conseguir aquilo Cara, ela é muito lenta Você não tem noção, ela é muito lenta Eu tô lenta, eu tô preso Tá, ela é lenta, mas ela é grande E dá um pouco mais de dana Tipo, dois de dana a mais Meu Deus, que lentidão do inferno Caralho, é grande esse negócio, velho Peraí Mano, peraí, que eu sou pica-pau, cara Eu sou picas Caralho, que isso, velho Mano, é sério, velho Ah, não, aquele bicho não Ele te matou num tapa Num tapa Tá ligado a pedra? Então, agora tem um cacto Ah, esses cacto Tu não desceu naquele buraco Tu desceu Kinara Tu não desceu, cara Naquele buraco Meu Deus Corre, corre Socorro Socorro Meu Deus Socorro Socorro Alguém me ajuda Alguém me ajuda Alguém me ajuda Ai, ele vai morrer Vou mesmo Meu Deus, morri Morri Socorro 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 Mano, que medo Mano, que medo Mano, que medo, cara Mano, eu vou sentar aqui e esperar, mano, ficar de dia, sabe? Mano, aquele zumbi é muito forte, vai tomar no rabo Kinara, aquele zumbi ali, ele, vou te falar quanta de vida ele tem Mano, não vai não, 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 ele é perigoso, ele é muito perigoso. Ele é perigoso? 135 de litro, essa porra. Ah, velho, tá ferrado que não tem alguém batendo na porta aí. Vamos lá pra baixo. Bora cavar. Bora fazer assim, de uma escadinha, que pra gente subir é melhor. Minecraft? Minecraft, é? O que você tá fazendo, cara? Escadinha, escadinha. Já tá, já tá escando. Não tô fazendo mais. Mano, ajuda a cavar aqui, maluco. Pera aí. Tu viu que caiu uma estrela ali? Tu viu? Tô nem aí, sua merda. Caralho. Ah, foda-se. O que foi? Vem pro lado certo, bestão. Calma, eu tô fazendo as batentes aqui pra gente ir subindo assim, tá ligado? Batente o que, cara? Bota os... Meu Deus do céu. Eu não tenho cordinha, não. Eu tenho, eu tenho. O cara não avisa, mano. O cara quer que vai de vinho, velho. Ó, agora tá... Ó, pega agora que falou. Olha que... Ele tá pulando e merece. Mano, como que ele desceu aqui? Será que foi o guia, cara? Ai, mano. Mano. Foi o guia, quer ver que foi o guia? Mano. Tenho certeza que foi ele. Não, ele tá sentado. Mano. Ele nasceu, ele spawnou. Ele spawnou aqui. Mano. Ele levei um susto, velho. De novo. Vai serrar, cara. Lápide. Peraí, eu quebrei a lápide. Tu quebrou a lápide. Quebrei. Toma, tu vai morrer de novo. Lá, pode descer, pode descer. Não, não, não. Brincadeira. Ajuda aqui, vim cá, vim cá, vim cá. Vai pro lã. Mata, mata, mata. Não tem como, não tem como. Não tem como. Cava pro lado. Quebrei, eu quebrei a lápide. Velho, a gente já morreu quantas vezes aqui? Já foram nesses cinco vezes. Agora tá ventando, mano. Piorar a situação. Ah, velho. Então, onde que vento é ruim, cara? Vento é muito bom. Seria ruim se tivesse uma Blood Moon. Aí sim, seria ruim. Vou quebrar esse outro aqui. Olha lá atrás, no background. Olha lá, ó. Tem um olho gigante, voador. Olha lá. Onde? Lá atrás, ó. Olha no background. Olha lá atrás, ó. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem nada aí, não. Já passou, já passou. Ah, eu sou preto, me respeito. Isso, venta, leva o zumbi. Vem, vambora. Mano. Vem pra cá, vem pra cá, senão a gente vai quebrar essa lápide. Mano. Eu acho que eu quebrei. Será que eu fui alguma coisa ruim? Parece que se foda. Ele tá aí? Ah, não. Cadê o Ramud? Será que ele não vai vir? Acho que tem vezes que ele não vem. Que bom. Ainda bem que ele não vai vir. Ele aparece do nada. Mano. Ah, tem um alagoa aqui embaixo. Ah, tem um alagoa. Tem uma caverna. Ali na direita. Salvou no mapa. Salvou no mapa. Alguém pulou ali e... Teve um momento de luz ali. Oi, aí. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Mano, eu tô ouvindo um barulho de minhoca. Deixa ela. Deixa eu... Abaixar o volume aqui da música. Coloca aí 25%. Opa! Opa! Tinha aqui. Vai pegar, pai. Vai pegar. Pega que tinha e faz bem. Estanho, estanho. Mano. Tô tentando quebrar essas porra aqui com machado e bagulho. Opa! Ai, papai. Ai, é muito, é muito, é muito. Ai, eu quero... Não quero mais. Ai. Sai daqui. Opa, tem água aqui. Ah, jura que tem água aqui? Eu nem percebi. Não tem nada aqui. Vou pensar que tinha alguma coisa aqui. Ali embaixo tem, eu acho. Tem outra caverna aqui do lado. Aqui, aqui, Lohan. Aqui, ó. Tem outra caverna. Opa! Cuidado, tu não sabe a profundidade desse negócio. Ah, que boi. Desce, desce, desce. Qualquer coisa a gente morre. Não, a gente vai morrendo. Desce, não. Mano, tá ventando pra caralho. Vai em cima. Oh! Não, deixa eu ir. Opa! O que é isso? É chumbo. Minério de chumbo. Tá, vou fazer mais tocha. Não, tem um bagulho que eu não queria. Opa! Mais tintim. Não, está aí. Então, no caso, é está aí, né, pai? Hum... E aí? Olha lá embaixo. Na direita, embaixo é a direita. Alguém morreu bem ali. Pai, se alguém morreu, algum inimigo... Será que é pro lado, filha da puta? Alguém deve ter matado. Caralho, mano. Qual é a tua, meu irmão? Pera aí. Tá caçando pro lado, caralho. Pera aí. É, pra baixo, então. Olha. Meu Deus do céu, mano. Ainda bem que ela é burra. É burguinha em sua mãe. Caralho, velho. Caralho. Oi, 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 oi. Oi, tá parada por quê? Ah, tá. Porque eu tava lendo aqui o comentário, que nem existe. Foi quem falou... Cara, meu chat ainda tá carregando. Olha lá, tem coisa aqui do lado. Olha lá, olha lá, olha lá. Tu viu? Né um. Tu pinta com o meu pin... Ah, cara. É broma, né um? É o seu. Não, 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 não. É só uma merda. Mas vai. Opa! Tem um distênio ali, hein? É, hein? O distênio é muito bom. Opa! Oh! Que... Tem a de aranha importante. Mano, que porra tá acontecendo ali embaixo, cara? Estrela ninja. Eu tenho estrela ninja. Aê, gente, tô no chat. Agora vocês podem falar à vontade. Gente, olha lá, tem um corda, velho. Aqui, ó. Peguei corda também aqui, né? É verdade, eu também tenho. Mata, vai. Ih, acabou. Por que que ela é mulher, mano? Não botei bem que ficou mulher. Não é mulher, cara. É assim mesmo o barulho agora. Ah, tá. Parece gemelho de ti. Caralho. Mano, é só eu ficar aqui, ó. Que minha espada é larga. Larga é o que que larga, mano? Minha espada. Larga. Larga? Grande. Mano, o que houve aí? O homem... Houve alguma coisa aí, cara? Não houve nada, não. Eu ouvi, eu ouvi. Não houve nada. Opa, o Dudu tá aqui. Vou resgatar meus 200 mil pontos em hidratação. Ah, velho. Porra. Parar com isso, cara. Oxi! Beleza. Nem vou comentar. Tá bom, jogo. Tá bom. Só fica com as coisas estranhas aí, jogo. Vai. Gente, o Dudu... Nem reclama. Nem fala, né? Não, o jogo ele tá... Tá louco, velho, filho. Cara, pra onde eu vou, cara? Ó, tem coisa aqui do lado, ó. Fazer a água diminuiu um pouco. Mas eu não consigo ver o que que tem ali embaixo. Então eu vou cavar aqui pro lado, né? Eu vi que tem uma caverna bem ali do lado. Só cavar. Continua e ia cavar. Continua e ia cavar. Continua e ia cavar. Desculpa, Dudu. Te mutei, porque esse grito é um pouco demais, cara. Mas não é só... Pera aí. Alô, alô, alô. Oi, 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 oi. Cara, eu tenho... Ah, eu tenho. Só não tenho madeira. Posso fazer mais tocha, não. Eu tô indo pra uma caverna aqui do lado, mano. Já achei, mano. Tô chegando pra cá? Tô. Essa caverna deve ser muito grande, porque deve estar conectada junto com outras aí. Boa, cara. Você tem isso aí. Tava pro lado aqui, ó. Você me mutou. Tô. Eu te mudei também, Lobo. Infelizmente. O que é que tem aqui embaixo? Isso aqui é? Ah, tá. Tim. Ah. Joga aqui um bagulho verdinho, velho. Não tem aquele bagulho verdinho? Tô. Tô. Chumbo, olha, a gente pega. Pega, só pega. Tá porra muito. Ih, mano, eu vou morrer. Quase morri afogado. Eu vou morrer afogado. Caralho. Desmuta aí, mano. Aí, filho. Mano, vocês ficam falando muito, cara. Aí tem o barulho também, assim, de áudio de vento e tal, velho. Tá chato, mano. Eu desmuto vocês quando acabar, velho. Quando acabar. Otários. Caralho. Ah, não. Hã? Morri, morri, morri. Morri, 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 morri. Ai, cadê? O quê? Tá brincando contigo, que nada? Tá brincando contigo. Não, não é só contigo, não. Me ajuda aqui, mano. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Se fode aí. Caralho, velho. Caralho. Vai, voltaram. Merda, merda, merda. Merda, merda, merda de tapete, velho. É, que merda, cara. Mas a gente vê ela, ó, por causa do cobrezinho que tá com ela. Ó lá, ó. Ó lá. Cara, que merda, velho. Vai morrer, você vai morrer. Vem, otário. Vai, vai. Vem, bicho feio. Vem, bicho feio. Vem, bicho feio. Vem, bicho feio. Eu vou morrer. Eu não quero ter vindo atrás de mim. Matar de tu. Mano, que bicho é chato, velho. Vai ser ar. Caralho, você fraco é morrer. Vai. Não morre. Não morre. Lá vem, lá vem, lá vem. Lá vem, lá vem ele. Mata. Mata esse verme. Matou. Nossa, velho. Aí vem outro, tá ligado. Nossa, esse daqui foi muito... É muito ruim, cara. Esse é. Fazer a escadinha aqui, ó. Pra gente subir, ó. Escada é muito ruim. É idiota, por acaso. Tá caralho, vai. Dá pra subir. Dá pra subir. Opa, tem coisa aqui. É água, essa merda. Eu acho que é, mano. Não sou muito especialista, não. Mas eu acho que é água. É, eu não sei se ficaria especialista ali. É o que que tu falou, menino. O cara é especialista em água. Pronto, tampa aí. Não vai cair mais água aqui, não. É minério de chumbo, cara. Eu tô mandando mensagem no zap zap. Zap zap zap. Gente, o menino lá mora, gente. Vixe. Que naro, meu irmão. O bagulho aqui tá bom, ó. É pra pegar a estranha. Já que eu não tenho nenhum minério assim muito forte. Será que tá de dia, cara? Não sei, eu só quero minerar. Eu não consigo mais. Ai. 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 É como é ruim não ter asa, né? Que porra de asa. Não ter bota. O bicho. Mano, pra onde cê tá indo, cara? Sei lá, mano. Merda nesse tapete, velho. Opa. Opa. Não tem nada. Que merda é essa? Ele tá com medo, ele tá com medo. Nada. Vem cá perto dele, vem cá perto dele. A gente que tá com medo dele. O maluco tem 207 de vida, velho. Mano, pra quê, mano? Ó, isso aqui é dano consideravelmente merda. Mano, só morre, cara. Só morre, velho. Morre logo, cara. Morre, capeta. Boa. Porra, aqui demora 20 segundos pra... Não. Um minuto pra matar o negócio e o negócio não vai falar nada. Então. Desce, porra. Daí, ô, caralho. Não, não tem bicho lá embaixo que eu tô ouvindo barulho. Ih, não. Ai, eu ouvi. Ouviu? Opa, opa. Tem trilho. Aê. Perdemos, família. Cara, se tem trilho, tem morte. Ah, mano. Não tem aranha, não tem aranha, não tem aranha. Eu tô ouvindo, não tem aranha. Eu vou pra direita, tu vai pra esquerda. Beleza. Tu vai pro lugar das aranhas. Não tá nem isso aqui é o lugar das aranhas. Oh, tinha um bicho aqui Aí tem outro Opa Oh, meu Deus Tem nada aqui, aí Mano, que merda, velho Bicho rápido pra caralho Sério? Mano, tinha um bicho muito rapidinho aí, mano, cuidado Tem mesmo, passei dele Mano, ele só entrou um buraco e me matou, velho Que nada, tu sabe que tem como fazer um bumerangue encantado, né? Meu Deus do céu Tu não sabe o que eu achei? O que, o que, o que? Eu achei a fã que... Não tem como você pegar, cara Mano, tem como você pegar assim, mas... Cara, é muito chumbo É absurdo de chumbo Tipo, é a nossa casa inteirinha, só de chumbo, cara Não, não é possível Sim, cara, é muito chumbo Mentira Mas como é que eu desço aqui? Descendo Te vira aí agora Ah, não, dá pra descer de boa Dá pra descer de boa, amor Exatamente Filha da mãe, nem pra me ajudar Te foge Ai, não levei dano de queda Meu Deus Mas Deus é bom demais Meu Deus é bom Meu Deus é tão bom que me faz viver pra jogar com esse fio Caralho, é muito chumbo Puta que pariu Acredita? Tô pegar agora, filho Fica sem Aí, ele morre, tá ligado? Caralho, mano Muito, muito chumbo Aí, dá pra nós aí Tô pegando Ai, eu morri Nossa, eu botei o trilho bem na hora Meu Deus, eu sou o rei Não dos gays Eu morri pra piranha Eu já peguei todo o chumbo, quase Eu morri pra piranha, cara Piranha que tinha lá, cara Não acredito numa coisa dessa Se eu morrer bem aqui, eu vou ficar bem feliz, olha Eu vou fazer Ah, já tem o bagulho aqui Vou fazer umas coisas aqui pra mim Peguei todo o chumbo que tinha ali Já vai pra esquerda totalmente? Não Ah, já, já, já Sim, não tem nada É só uma parede Literalmente Peguei todo o chumbo que tinha ali Boa Vou fazer uma bigona de chumbo Vou botar onde essa merda? Eu vou ir no bioma neon aqui pra ver se tem uma casinha Sempre tem Toma cuidado que tem muito bicho também Cara, não tem nem uma casa Nenhuma Não tem chim Que merda é essa? Tem, tem Tem piranha Tem espada de água de estanho Não, eu não vou comprar Cuidado com a piranha Ela é forte Mano, eu não vou ficar aqui em cima Eu vou ir lá pra baixo Eu fiz uns... Não! Mano, não tinha um baú ali Essa puta Filha da puta Não, cara Calma, eu pego pra você Vai se fuder, cara Meu Deus Pra mim Essa porra de pau é pro meu Vai pro meu O teu próximo é teu Tá bom Como é que você morreu, cara? Você tem um tapete, mano Tá que pariu, mano Mano, o tapete não é infinito não De grama Por que ele não é infinito? Mas souber usar ele Porra, ele é um tapete Nossa, eu quase morri É, vou deixar de soltar Nossa, eu vou morrer Uma espadoca larga de chumbo Caralho E... E a picaretinha de chumbo também De chumbo também Fake família Eu não vou morrer, não Tem água aqui embaixo? Não Que merda Eu atropelei a merda de um... No cego Totalmente não tinha água assim Tinha, mas aquilo ali Não ia conseguir Comer mesmo? Não precisa pensar, né É... Absorver o impacto Não ia conseguir, cara Essa porra agora Mano, tem alguma coisa boa Mano, eu não tenho nem uma coisa pra... Pra ter nesses bichos aí por enquanto Só minha espada Dá a espada Ave Maria Maria do... Tem que fazer uns esquemas aqui pra descer de boa Ah, mano, na moral, cara Tem muito bicho aí, cara E tem um bicho Que parece com um caranguejo azul Sei lá, velho Tu viu ele aí? Ele... Nossa, eu vou morrer Peguei um negócio muito bom Eu vou morrer, mas eu vou morrer feliz Pegou o quê? Double jet? Aham Ai, tem que mudar o tapete Foda-se, foda-se Não quero, não quero mais ficar nesse lugar Não quero mais Foda Eu tô aqui só na... Equipa, equipa, essa porra Só na condição Vou fazer uma... Vou tá treinando por um Andimario com 64, ok? Beleza, mano E aí, Poker? Beleza, Poker? Olha, ó Poker entrou aqui na minha live, mano Bomba de terra Terra Por que não comei terra? Fala, Lohanjo Eu tô poderoso, ó E, ó Nossa, me dá menos alguma coisinha Porra de alguma coisinha, mano Nossa Não tem nada pra tu aqui, não Olho grande Beleza, que beleza Beleza, eu vou morrer Cala a boca Uuuuh Eu vou morrer, eu vou morrer Nossa, eu vou morrer Eu tá de noite, eu tô no deserto O jogo não tá nem graça Nossa Como é que tem que pegar isso aqui, mano? Meu Deus Ai, ai Ui, ui Deixa eu ver Ah, sim Esse minério é muito bom Por favor, não tem a piranha aqui Hum, Life Fruit Life Fruit não é Cristal de coração Adoro Cristal de coração Dois? Ah, não Precisava Eu consegui uma bomba também Nossa, aquele mocego, velho Eu quero comer meu rabo, velho É, vai ficar preso aí, moceguinho Vai ficar aí, otário Nossa, aquele bicho que pula Nossa, esse bicho é chato Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Tu não vai querer saber onde é que eu sou Não vai querer saber Onde eu tô, tem muito bicho Assim que é bom Pronto, tampei Agora eu posso andar tranquilo aqui um pouco Um pouco Não muito tranquilo porque perigos me aguardam ainda Tá aqui pra baixo, não sei, tô ligado O cara pegou bastante chumbo Ainda deixou um pouquinho Hum, ele não explorou essa parte Ah, não Aí ele vacinou Não deu nem tempo, mano Já morro de pau O cara tranquei Tranquei, velho Tem muito bicho aí Tá doido, né? Nenhum bicho aqui, velho Tinha quando eu tava aí Ah, tinha nada Tinha nada Tinha um trilhão de bicho Bicho? Bicha 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 Ah, morri Morri Ah, é tu Nossa, que susto Ai, nossa Eu tô com muito boa vida É, ajuda aí Vai Porra, ajuda aí Porra, ajuda tu também, né? Desgraçado Eu quero ajudar, né? Mas eu tô fraco ainda Vou pegar essa tocha de volta, né? Isso, boa Pega a minha Volta aí que eu não tenho mais tocha não Essa aqui é minha última tocha Tô só na condição aqui Opa Será que essa é minha, né? Peguei tudo Vou aproveitar e pegar esse baú, mano Aqui pra levar pra casa O que tinha nesse baú? Ah, tinha só o spawner do olho de Kutuyu E... Minério Só minério Aí, uma dinamite Nossa, beleza Eu vou desequipar essa merda desse... Do que é? Tapete? É, esse tapete do caralho Então, então... Não vou te dar, não Ah, então eu te dou o Life Fruit O que é Life Fruit? Life Fruit não É que se instala Beleza, eu vou agora fazer os minérios Eu fiz alguma coisa Não, Fih, não Graças a Deus Vou lá no outro mundo Ah, vai Deixa eu ver aqui o que eu tenho Fica um minério Pronto Espada larga de ouro Será que eu faço? Hum Cara, eu vou fazer um arco de estanha Vai, fiz um arco O arco, eu vou me proteger Ele não é Meu Deus Todo mundo mandando mensagem Sai da minha tela Deixa eu ver o jogo E eu, hein? Tu morreu Ah, eu quero uma jogação Eu quero uma jogação Eu sei que é difícil no comecinho Não sei se acostuma No começo é chato Não, mas chato não é bem legal Ih, mano Eu tenho um negócio de legal O bagulho impossível, mano Ah, olha aí Assim que é bom Olha, olha aí Ela tá chorando Caralho Mano, vai matar o guia Deixa Quem é que tá brigando com o cachorro? O cachorro, cara Ah, eu peguei uma coisa muito essencial Peguei o espelho Ah, o cara tem double jump e tapete Ah, o cara tem double jump e tapete Ah, o cara tem double jump e tapete Se eu não morro Mata, mata, mata Pronto, passei é um lugar que eu morri que tinha basta nossa aqui tem um life fruit é louco eu sou acostumado agora daí um daí um né daí o seu espelho já é daí o cara é uma egoísta a pena a gente vai ver nada do du a ai desgrama morri é o tarot caralho nossa geléia preta negra carai mano eu morri por uma geléia muito nossa o bagulho a flecha a armadilha me atingiu eu caí morri é isso que dá certo tá aquele lugar parece que não tem lado então vou explorar outra parte daquilo nossa aquela caverna é muito boa cara aquela caverna tem muita coisa o máximo de vida aqui mesmo é 400 né mano tem um bicho que taca osso véi esse bicho é louco esse bicho é louco esse bicho é louco e aí denouco então ele é é vem eu sou e aí mano como é que você tá cara hoje não deu pra fazer aquela de brawl stars porque né tava trabalhando mentiroso mas não amanhã acho que amanhã eu vou sair pra almoçar depois da manhã se amanhã der eu faço é um temor pra vazar pera cara eu vou ativar essa porra e aí e aí a não funciona mais o que o que não destruiu os explosivos e aí e foi e aí 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 a música do mine música do terraria e aí é então a música do terá para ser uma música de robôs e lá no meu Busca de pixel, mano. Caiu a slime do céu! Cara, é incrível esse jogo. Ele quer me matar de qualquer forma, cara. Eu acho incrível isso. Eu não sei o que ele tem contra mim, mas ele tem alguma coisa contra mim. Tem nada aqui dentro. Merda. Mano, não tinha nada, velho. Que? Moleque... Mano, eu morri. Morri não. Caralho, eu sou um deus desse jogo. Foda-se. Mano, eu sou um deus. Eu sou um deus. Que porra de deus, deus da viadagem. Mano, como é que eu fugi disso? Eu não sei. Só sei que o que tem aqui em cima é só perigo. E perigo me espera. Outra casa? E perigo me mata. Opa! Opa! Opa, Lohan! Eu achei um negocinho bom aqui. Eu vou ser mais rápido a partir de agora. As músicas do Terraria foi feita no Nokia. Nokia do Paul. Ah, Lohan, agora eu tô rapidinho. Caralho, mano. Caralho, desumente. Cadê o bagulho? Ó, essa caverna aqui é da hora, mano. Onde é que você tá? Tô numa parte da caverna lá. Não, eu tô pegando muito minério, muito item, muito... Tô pegando... É, tô pegando. É, aqui não tem nada. Tá bom. Tá, aqui não tem nada. Agora é só subir, ó. Fazer o velho truque do Minecraft. Foda que tu pegou a picareta do menino picareta. Verdade. Nossa, por que, velho? Menino picareta, pode pôr, mano. Cara, aqui deve ter alguma coisa. Por favor, tem alguma coisa? Eu, assim, tipo assim, eu acho que já dá pra matar o olho de futuro. Danado. Dá sim. Ele é muito ofendido. Então vai lá, tenta matar ele. Espada de cu. Ficou fora disso. Ei, a de chumba é melhor que tungsten, né? Sim. É? Olha o jovem, comecei onde chegou, sim. Melhor. É mesmo? É. Mano. Nossa, eu vou pegar muito tungsten aqui. Vai. Vai. Me leva, me leva. Me leva pra algum lugar. Para daqui. Por favor, por favor. Ai. Demônio. Perno. Vai, fadinha. Vai, fadinha. Achei a fadinha aqui, mano. Achei a fadinha. Achei a fadinha. Achei a fadinha. Vai, me leva pra algum lugar. Pica... Mano, para de fazer zoada, cara. O que que tá fazendo essa zoada? Oi? O que que tá fazendo essa zoada chata? Caralho. Zoada. Ai, parou. Não, parou não. Zoada, mano. Zoada, tipo, alguém coçando o fone, sei lá. Mano, eu tô ouvindo do nada, tá ficando maluco? Tem o fone. Mano, deve ser tu, mano. Não sou eu, caralho. Aí, era tu mesmo, filho da... Não, valeu. Take a party? Ela vai ser meia guardinha, gente. Essa fadinha. Gente, essa fadinha. Comandos. Tem comando, cara. É só tu achar, cara. Sei lá, mano. Pesquisa, eu não sou muito bom com esses comandos aí, não. Caralho, o Lohan é mais desmulho, cara. Sei lá, não. Pesquisa, mano. Não, não sou, mano. Eu não sou o melhor guia do Lohan. Lohan? Oi. Mano, eu tô... Obrigado. Caralho, o arco foi uma boa opção. O arco me protegeu muito aqui. Mano, para com esse fone, filha da... Mano, dita essa merda. Mano, o que eu tô fazendo, cara? Ah, esse fone tá muito ruim, cara. Meu Deus. Que ruim, tá mó bom. Mano. Pergunta pra eles se eles estão ouvindo. Pergunta pra eles se eles estão ouvindo. Eu não tô ouvindo. Eu não tô ouvindo. Eu não tô ouvindo. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Vai... Vai morrer. Morreu. Tá, agora pra onde eu vou, fadinha? Me guia, me guia. Me guia. Não, não é aqui. Será que é aqui? Aqui? É aqui sim. É aqui sim. Estou fazendo artesanato, louco. Estou fazendo artesanato? Mano, eu sabia que era tu com fome mesmo. Fome de fome. Olha aí, ó. Vai tentar me matar? Vai. Sou otário. Lohan, depois adiciona mais emojis pelo grupo de Sabiom. Beleza, mano. Eu vou adicionar. O cara amolentou agora, hein? Ah, se eles estão pedindo... Não, eu te pedi pra dar o que? O meu trabalho é fazer isso. O quê? Agradar as pessoas? Sim. Eu tenho um... Ah, só tenho uma tocha, cara. Sobrando, meu Deus. Cara, tomara que ela não esteja me levando onde a casa do Kinaro é onde ele luteou, cara. Vou ficar... Cara, mas onde ela está me levando? Tem muitos zumbis. Eu estou escutando zumbi à beça. Não, não é lá, não. Eu achei onde ela estava me levando. Ela estava me levando direto para o baú. É bom o baú? Se é bom, vou te explicar o que é que tem nesse baú. 3 kg de dinamite. Tá burro. E 3 pedras em cima. É bom, pô. É bom. O baú é bom. O ruim é desativar essa merda. Cara, pior que eu não tenho uma tocha, velho. Nossa, aqui ia ficar muito ruim. Aí, eu tenho uma tocha assim. Porra, mano. Eu estou ouvindo um barulho aí, velho. Está rolando uma festa aí da tua casa? Certo? Não, não. É mesmo. Pega essa tocha. Agora bota aqui. Cara, se eu quebrar uma pedra errada, eu vou morrer. Eu estou vendo que o criador dessa armadilha, ele parece ser um cara muito inteligente. Mas só que o problema dessa armadilha é as pedras. Cara, você não tem ideia o quanto de dano que essas pedras dá, cara. Isso aqui é algo surreal. Eu tenho que quebrar tudo assim, muito perfeito. Para não dar nada errado. E metricamente calculado. Exato. Porque se der alguma merda bem aqui, eu vou morrer. Fodeu. 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 Tem uma porra de um dinamite debaixo do baú, aí você se superou o jogo. Não, aí parabéns jogo, você se superou. Meu Deus do céu cara, é sério jogo, é sério, tome ele então, tome ele bomba, tome ele, tome ele, tome ele, tome ele, tome ele, tome ele, tome ele. Ah, peguei um item bom, tá um item bom, já vale já. Que item? Te interessa, cara eu to brincando, é o ganchinho de agarrar nas coisas, to agarrar nas paredes. Como menino sábio, né, eu vou pegar o baú pra mim, baú do homem morto. Tá, o que que eu faço aqui cara? Tá, agora aqui é complicado. Tá, tem uma tocha. Tô vendo aqui que eu vou ter mais trabalho. O inferno que aquilo ali é uma ninfa. Posso comprar o pilar. Compra não. Quer dizer, compra? Aí guarda. A exploração tá bem legal aqui cara. O que tá de marola aí. A exploração não tá legal não, tá fantástica. Meu Deus. Tô pegando vários itens, ó. Olha os itens da marolagem. Pronto. Ai, morri. Morri. Não, era óbvio que eu ia morrer, mas eu peguei o já que eu queria. Mãe, a bagulha. Kinaro não. Pô, eu não vou fazer artesanato não cara. Não, é óbvio que eu não vou fazer artesanato cara. Hehehe. Espanha, que saca. Gente, pra quem não sabe o Kinaro ele é... artesanato. E ele faz artesanato, cara. Kinaro, quebrou uma cruz. Calma, mano, acho que a gente tem força pra enfrentar esse filha da alma. Calma aí. Mano, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ei, Howard, o que você vende aí pra nós? Cara, ele vende uma foice. Não vou, eu tenho não. Não tem como eu pegar. Tá, ó, ele vendeu uma foice, mas eu tenho que vender alguma coisa pra ele e vou vender isso. E... Não comprei ainda. Esse conteúdo. Pronto. Eu vou começar a vender minha arte. Caralho, mano. Gente. Pronto, peguei a foice. Já tô... Aqui a foice, cara. Que isso, outra gente... Ela dá dano. Ah, tô segura e ela fica batendo, né? Ah. Botar umas faquinhas no inventário. Tudo certo. Esse baú aqui, ó, ele é ativo, ó. Se eu fizer botar, ó, sem alguma armadilha. Tá aí, velho. Pra gente, né? Só se for... É. Vou abrir o baú e vai explodir a casa. Foda. Peguei bastante dos estênios. Acho que dá pra fazer. Não. 4 de defesa. 4. 4. 3. 11 de dano. Valeu. Então, vou fazer... Deixa eu ver. Capacete. Botinha. Pronto. Pronto, homem. Já tá forte. O homem tem 9 de defesa. 9 de defesa. É só. Isso aqui... Ó, isso é rápido, ó. Não é, não é. Caralho. Falou. Tá à toa, cara. Mano. Tem que matar o olho do cu. Fala aqui, mano. Não tem o quanto sair pra matar ele. Ai. Eu tenho que pegar cacto, mano. Tem que fazer armadura. O desarmadura de cacto é mal ruim comparado com a gente tem. Eu vou além do deserto, hein. Ah, beleza. Aí tem corrupção mesmo. Ah, botei pra casa então. Ah, os zumbis sumiram. Eu vou passar. Eu vou passar ela, né? Porque eu só tenho um... Double Ju. Nossa, eu vou passar o caralho. Cara otário, mano. Eu tô atradinho, mas eu tô fugindo do mesmo jeito. Tô fugindo porque nada me abalou, porque Deus está comigo. Não é, não. É, acho. Ah, entra na caverninha. Ferrou, ferrou. Tu vai ter que morrer agora. Tu vai ter que morrer agora. Tu vai ter que morrer agora. Tu vai ter que morrer agora também. Tu vai ter que morrer agora também. Beleza, beleza. Sobrevivi a uma pancada de zumbi. Peguei... Tá tudo tudo. Lata de verme. Esse bagulho é bom, cara. Pra pescaria. Guarda. Não vou nem abrir esse negócio. Cara, eu tô com muito medo de atravessar e o zumbi me bateu. E... Pra eu me foder. É... Foi isso que eu previ. Foi isso que aconteceu. Claro que você erra. Caralho, mano. Quase eu tô dando. Botei pra casa. Não aguentei. É muito dano. Muita gente. Eu não tenho arma boa. Pra enfrentar ele. Caralho, velho. Tá foda, mano. Vou comprar até tocha. Nossa, eu comprei 80 tochas. Tá certo. Olha só. Valeu, galerinha. Vou lá pra baixo. Lá embaixo é a melhor opção. Aqui em cima não dá ainda pra mim. Ah, eu consigo me apregar nas paredes. Ah, não vou tomar mais dano de queda. Oh. Oh. Calma, né? Em 10 dias vai ter sub de novo. Oh, sério, cara? Nem ferrado. Sério, mano. Nem acredito, cara. Para de mentir, mano. Para de mentir. Não gosto de mentirar, não. Não gosto de mentirar, não. Não, aqui. O que é? O que é? Você não ia jogar esse jogo? Acabou a live. Acabou. Acabou. Caralho. Mano. Oi. Porra. Quero pegar a Zenith primeiro, cara. Meu Deus do céu. É chato. Quero pegar a Zenith. Eu quero pegar a Terra Prisma. Terra Prisma. Meu Deus do céu, cara. A Terra não tá apressada. Fica apressada. Eu vou tomando porra. A gente consegue. Tudo que eu não quero. Terra Prisma, sim. Agora a Zenith, não. Sim. Pode passar mais de três horas para procurar essa porra e a gente não rachar. Você demorou pouco? Demorou. Esse cara, mano, ele desafia. A lei da física é improvável. Onde é que eu tava mesmo? Ah, eu tava naquele lado do mapa. Droga. É. Eu sei, desfilha. Deixa eu só falar do negócio bem aqui. Ah, eu tô confuso. Nossa, aquele bicho que pula. Puta que pariu. Tá bom. Meu Deus do céu. Não é só ele, não. Tem um esqueleto contra ele também. Caralho, esse esqueleto, ele corre pra caralho, mano. Caralho, mano. Certeza não tem que bota também. Meu Deus do céu. Certeza não tem como eu descer ali. Vai ser impossível. Não tem como eu descer ali. Vai ser impossível. Não tem como eu descer ali. Vai ser impossível. Meu Deus do céu. Não tem como eu descer aqui, desculpa. Cara, pra onde eu vou? Eu vou ter que meter o fogo desse correr aqui. Feito um... Mentional. Eu vou ter que... Eu vou por cima aqui, ó. Minha opção. Vou ter que fazer uma picareta melhor, cara. Eu só investi na minha armadura. Meu Deus do céu. É, a picareta é de chumbo, velho. Tem nenhuma boa ainda. Essa daqui é cantamento... Ah, que merda. Caralho, o que eu achei? Pô, eu achei um lugar novo aqui. Tipo de encantamento, merda. Opa, eu consegui... Eu vou explorar o conto. Se for... Caralho, mano. Caralho, eu achei muito, muito... Ou é a mesma palavra? Muito... Muito, muito. Muito turistente. O que você... O que? É, gata. Toma. Bota a tocha. Aê. Toma, 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 nossa, pega, toma, 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 quer de novo? Aí, eu vou pra cá agora, né, onde eu morri, óbvio, agora que eu tenho 80 tocha, dá pra explorar melhor isso aqui, ó o bicho que tá com o meu dinheiro, tá até agora ali, cara, meu Deus, cara persistente, mano, parece, não, parece um gelo, gelo é bom, aí, já não tem nada, caralho, essa flecha é gesta, caralho, tem um buracão, buraco de, peraí, então, eu acho que eu, nossa, morra de inveja de mim agora, paralho, mano, tô aqui na condição aí, o cara, nossa, ai, burra bumeranguezinho bom, ai, não importa, vou achar um item melhor aqui, tu vai mal na minha mão, cara, eu tô tenta, ai, minhoca, socorro caralho vem de novo, vem peraí, ali embaixo é o que? Uma caverna? Peraí, tem que ir ali, hein? Vem cá, vem, minhoca caralho, aqui tem muito turgistênio, meu Deus, mano, encontrei a fábrica de turgistênio caralho encontrei, encontrei, muito minério, muito minério, divista-se com meu minério aí, ó meu Deus do céu, caralho, muito minério, muito minério minerado eu acho que eu vou fazer essa, essa, como é mesmo? ah, olha o que que eu achei, caraca, duas, que isso, mano, achou duas o que? ah, isso vai ver, caralho ferrou, aquele bicho ali é poderoso ah, vai ficar desse lado aí, otário, ah, não garante prendendo a macete, velho, pra deixar o bicho vir, né bicho, muito atalho, mano, quero ele partir em cima de mim vai fora, mano, sem ideia aí vou pegar chumbo até, até não aguentar mais ó um dos buracos não tinha nada, Lohan que isso, moço vamos ver se nesse tem alguma coisa negócio de buraco, cara tinha morte tinha coisa ali, só que eu morri de queda como é que você morre de queda? você tem double jump e tapete eu não tenho tapete, cara eu tinha o tapete do vento que burro eu não quero usar esse tapete de merda então me dá eu não vou te dar também isso aqui é otário, mano paro do caralho paro do caralho ah, tu que não quer ir, fica ah vem, vem, minhocão, vem, vem então não literalmente pra ele pegar a hora que tu quiser tu não pega porque tu não quer caralho, é louco não joia esse negócio mas agora eu to poderoso, mano ae, achei um cavernão do grosso mano, eu acho que eu já consigo matar a hora que tu não sei o que então mata mata, mata não, então mata, Oxi não, mas eu preciso de ajuda infelizmente eu não tenho todos os itens necessários pra te ajudar tem sim, mano toma 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 ai ai Depois eu volto ali Caralho, vai ter que vazar, mano Por que, cara? Amanhã eu acordo cedo Caralho, nove horas O cara vai ter que vazar Caralho Na última hora da manhã Pra que? Porque eu vou lá pra Búzios Búzios é uma cidade? Não, cara Búzios é outro lugar, só que é aqui no Rio de Janeiro Tá, que porra de lugar é esse? É um lugar muito foda Que só tem rico Nossa, o cara é da burguesia Literalmente Tá vendo, gente? O cara é mó humilde Você que é pobre demais Caralho Lugar de rico, eu vou tirar a foto pra você ver Nossa, que bagulha é linda Posta no Instagram Aí todo mundo vê Tá brincando Amanhã não Pra semana aqui Ah, tá Caralho, tá Fica no... Depressivo Tá assim, caralho, mano Caralho, qualidade de rico, mano Igual Essa picareta dos estênios Cara, esse bagulho do craft ficou bem mais da hora do que o antigo Não, ficou uma merda Achei bem mais da hora do que o antigo Ai, oi, oi, oi Oi, oi, oi Ah não, cala a boca Quero achar a selva, meu filho Selva? Tá em que lado? O mapa Não sei Direito ou esquerdo? Ah, eu tô na direita Não sei Não sabe nem eu Ah, vou comprar flecha Ah, um banquinho Vem cá Ah, esse banquinho é bom Comprei 198 flechas Se essas flechas não der Meu Deus Ah, peixe voador Ai, briga aqui com o meu Briga, vai Vai, vai, vai Toma Diminui a taxa de criação de inimigos Oh Esse bagulho é bom Pega, pega, pega A poção Sabe o que eu recomendo fazer aqui, mano? Recomendo você comprar uma vara e pescar Por quê? Porque vem as caixas Por quê? E o que é aquele caixa? Tem um item bom, cara Espada, tem às vezes botas, essas coisinhas e tal Já tenho bota É, mas tem umas que é especial É, mas eu não tenho Ah, alguém remendou bem aqui a pirâmide Caralho, isso aqui é o quê? Ah, porra, não Não vou ter que fazer isso Nossa, o buraco do inferno Ele diminuiu, né? É assim que eu chamo esse buraco aqui, mano Do negócio, negoçado Boing, nois Boingo, yoingo Você conhece o Boing e o Ongo? Lepaput Nem conheço Ah, corrupção Sério isso? Vou morrer, vou morrer, vou morrer pra peixe Mano, peixe que voa, vai tomando cu Se quiser Olha, eu consegui uma lança Nossa, vou pegar tudo que eu pego pela frente aqui Até o baú Sequestrei o baú Foda Mano, esse cara é muito amor Ih, a dança do caveirão Boa, já achou? Já, tá aqui na direita Você não desceu lá? Não, eu desci no buraquinho do lado dele Cara, se tu descer, não só tu morre, mas também eu morro Ele vai vir atrás de mim Então, eu vou descer de propósito quando tu estiver voltando Caralho, essa tocha é muito estranha, velho Da corrupção Agora, quando você pega a tocha aqui e vira corrupta Nossa, que bagulho Caralho, estrela cai em cima de mim Ah, se tu tiver um bumerangue de negócio, de madeira, me dá ele, por favor Pô, nem tem Eu tinha, só que eu... Você jogou no lixo Eu joguei no lixo Fica brincando, tá lá no baú, acho É sério, tem mesmo? Acho que tem Ai, filha da mãe Ah, não, não é nesse mundo não Fiquei felizinho aqui, mano Tem um item assim, de longo alcance, que não precisa gastar a bala Que merda, sai daqui! Que merda, que merda, que merda, que merda! Que merda! Que merda! Caralho, mano Fazia a tezanata, mano, não aguento mais não Fazia a tezanata Não, não aguento não, vamos fazer a tezanata É isso, mano, faz o teu artesanata aí E deixa o meu fone, deixa o surdo Deixa o cara fazer a tezanata, gente Aqui, ó, bolsa de erva Mano, que porra é isso aqui, Nara? Não, é sério, que merda é? Não, mano Espada, mano Sua mãe sabe esse negócio aí Não sei de nada Sabe de nada Sabe de nada Ui, a espada larga Ofa Hummm Gostei, hein? Eu gostei Ah, esse buraco não tinha nada Então vou subir O pinguistena é melhor que o chumbo, né? Não, chumbo é melhor Não, a espada dá mais dano Sério? Aham Eu jurava que era melhor Calma aí, porque eu não uso esse rio na areia de nube Mano, vou te falar uma hora com o duplo pra ver se eu consigo matar ele Cara, eu te falo a verdade, eu acho que eu consigo agora o cara desse tapete Bora, bora, bora Ou não, então é um problema Qual? Na verdade tem vários Quando ele fica naquele modo dele, f*** eu Verdade, mas eu sou rápido E eu, como é que eu fico? Aí tu morre Preparado? Eu não Não Velho, eu tava comprando flecha Nossa, eu já morri Caralho, mano Nossa, ele dá muito dano Vai se errar Ele dá muito dano, ele dá muito dano, ele dá muito dano Morri, 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 morri Só um vez agora Só um vez agora Aí tu tá dando dano e ele até Ah velho, eu não era pra ter invocado ele, velho Eu tô suave mano Não, você tá suave agora só e vou fazer um bioma de cemitério aqui a nossa nossa é muito tempo para espalhar 10 segundos agora e só dá muito dano e olha já tirei metade da vida em como é que eu morro como é que eu corro quer dizer não morro não então olha aqui mano atrás de mim cara mano tem um trilhão de olho atrás de mim cara morri é isso é isso foi estrupado ao vivo estrupado o que como o cara tá preparado desse cara bom então a gente primeiro episódio aqui né a gente conseguir é isso mas é isso né a gente evoluiu bastante né a gente também não faz nada não no próximo a gente faz muita coisa a gente vai fazer muita coisa o falo 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 agora vou desmutar aqui o